Fala galera, estamos aqui diretamente do Míster Olimpo, é o maior evento de fisiculturismo do mundo Só pra avisar vocês, Black Friday FTW, não perca essa oportunidade de ter nosso pré-treino De ter nossa coqueteleira também, de ter dose, entra no site, aproveita, loucura Nosso site tá em total Black Friday, acompanha, Fideriza, tamo junto é nóis, não perca isso, não perca Que triste E sobre a sede, qual que é a sua opinião? Eu tava pensando nisso com relação a quem Não, porque você falou da questão da rua, né? Que você tava lá e o cara tentou assaltar, eu comentei, que essa violência e tal E uma outra coisa que o feminismo reclama muito é a famosa buzinada, essas coisas na rua e tal Como que você que criticou o feminismo acha que a mulher deve lidar com essa situação? Ela tem que... Normalmente eu ignoro, mas dá muita raiva quando o cara fala umas merdas pra você na rua Só que eu tenho vergonha de xingar, vergonha não, eu tenho medo de xingar E o cara ser um maluco e parar o carro pra me bater Não, eu concordo que é uma coisa chata, mas você acha que é um negócio também muito grave Que merece, sei lá, cadeia, alguma coisa do tipo Dependendo, assim, aquela coisa mais que a gente conhece mais popular Ah, quando o cara passa buzinando, imagina quanta gente você vai prender por dia por causa disso Você não acha que tem que ter uma punição penal pra isso, digamos assim? Acho que... Alguns países tem, né? A questão do stalker, em Londres eu acho que teve Ah, é Cara, eu acho que deveria ter ao... Não sei se vale a pena prender, mas se tiver, por exemplo Sei lá, naqueles países asiáticos, na Coreia do Sul, tem câmera de segurança pela cidade inteira Dá pra ver tudo que todo mundo faz Quase não tem assalto Então, se um cara assediar uma mulher, dá pra ver o que o cara fez E aí você consegue punir aquele cara propriamente Dá pra você medir o que exatamente foi isso e foi grave Ô Cris, que homem você assediaria? Ai, do Brasil? Tem que ser brasileiro? Não, pensa num gringo O Whindersson Pode ser qualquer um Paulo Colos Que eu assediaria o John Good do BTS Que? É um coreano Eu já ouvi falar desse nome Eu gosto de asiático Gosto asiático? Gosto Ah, você explica o que tá falando Por quê? Ah, por quê? Não, mas já vieram aqui e falaram desse cara do BTS, né? BTS Mas acho que era outro, não era esse? É uma banda tipo o Backstreet Boys, não é isso? Bora É, tipo um grupo de... Uma boy band coreano Tem vários carinhas com a cara meio parecida, né? Tipo... Acho que é isso Mas se é coreano também, porra Então, mas aí dá pra falar assim Alguém mais conhecido do grande público pra gente... Hum... Do mundo inteiro? Neymar? Muita gente, não Neymar não Neymar tá rodado, né? Neymar tá rodado Com todo respeito do Neymar Será que ele já passou das mil já? O Raia perguntou isso, né? Hã? O Raia perguntou uma vez Ele tava discutindo no podcast Se o Neymar já passou das mil já Já deve ter passado há muito tempo, eu acho Bom, se ele se empenhar é fácil Será que ele já preencheu a cartelinha de DST todas também? Já deve, né? No bingo das DSTs ele já preencheu a cartela inteira O que é que você falou? Porra, Deus que me perdoe isso aí, sai fora Quem tá assim é o Chandel que veio aqui, meu Nossa, o Chandel ele falou Já teve todas DST Deus é mais Ai, credo Eu tenho agonia um pouco Cara, eu não sei Quem do mundo inteiro É... Leonardo DiCaprio na época do Titanic Na época do Titanic Agora hoje não dá mais Nem ele me quer e nem eu quero ele Porque eu já tenho 26 e ele só vai até 25 O Leonardo DiCaprio ele aí virou tiozão, cara Você vê umas fotos dele na praia Ele tá com a barriga enorme Fumando um álbum vermelho É E como modelo Ele só tem a aura ainda, né? Do cara que ele foi o fodão do cinema e tal Aí já é o fodão, mas O filme dele com o Brad Pitt é bem legal É, era uma vez em Hollywood, né? É muito bom esse filme Cara, o final... Aquele filme ele é tipo uma... Como é que se chama? Tarantino Uma paródia, né? Do caso, né? Que aconteceu É, ele mudou... Tarantino mudou o final Sim É muito foda Foi igual Bastardos Inglórios Igual Bastardos Inglórios Muito bom Mas tá bom, então... Viu, gente? Sem nenhuma polêmica Dinheiro, dinheiro você tem alguma coisa? De grana do cara? O que? Quanto o cara tem que ganhar? Que você falou da hipergamaia Esse que interessa Quanto o cara tem que ganhar? O coreano Por mês? Você ganha para um cara Por mês, por mês Você viu que tem essas perguntas na rua, né? Eu vi um vídeo Quanto o cara tem que ganhar por mês? Ah, 20 mil Você ganha quanto? Eu sou estudante Porra, mas... Mano Eu vi uma moça falando Que o cara tinha que ganhar Acima de 30, eu acho Aí a mulher perguntou Quanto você ganha lá? 4 Eu vi até 10 Desses aí eu vi até 10 Na rua Aqui teve até 20, né? Quanto o cara tem que ganhar por mês? Pra eu aceitar sair com ele Pra eu me maquiar Pra sair com ele É Vai No mínimo No mínimo Chutando baixo 50 mil Superou então Já era Já temos um novo recorde Caramba Eu apostei que esse ano Alguém ia superar o recorde dos 20 É, eu vim aqui pra bater recordes Você é bem exigente na questão financeira Eu sou Tá precisando quitar as dívidas no SPC Como é que é? É isso Pra pagar todas as minhas dívidas E eu virar uma dondoca É óbvio Entendi Você quer mesmo ser dondoca? Sim Você não quer mais saber de Eu acho que eu não descobri a minha vocação até hoje Porque essa é a minha vocação Que as feministas me roubaram Faz sentido É uma boa ideia Eu acho que é a minha vocação até hoje Eu acho que é a minha vocação até hoje Eu acho que é a minha vocação até hoje Eu acho que é a minha vocação até hoje